Estamos a comemorar mais o aniversário do 25 de Abril, e se há 46 anos atrás o dia foi um dia inicial inteiro e lindo, como poeta e zoosofia de Melbrenner, este ano ele é marcado pela estranheza de um tempo sombrio, inquietante, longe de alguma vez vivido por geração alguma, num Portugal e num mundo em estado de emergência. Se todos os anos nos comprometemos a relembrar, homenagear e comemorar as conquistas que este Abril nos trouxe, para que pudéssemos viver em liberdade e democracia, este ano, mais do que nunca, este dia deve ser assinalado. Porque, como disse o Sr. Presidente da República, nem o país, nem a democracia estão suspensos, nem podem. Por isso, se impor em causa as medidas impostas pelo momento que vivemos, decidimos levar Abril à rua para ser vivido e comemorado através das nossas janelas e na segurança das nossas casas. Viva o 25 de Abril!